Oi pessoal, eu quero convidar você a pegar seu suco, sua pipoca ou quem sabe seu refrigerante, dependendo do nível de fitness que você foi ao longo desse ano, pra conferir comigo a retrospectiva da Rede Super 2019. Vem comigo! No ano da multiplicação, nós multiplicamos em muitas áreas. A programação foi uma delas. Demos um oi sumido pra quem estava há um bom tempo fora do ar. Não é mesmo, Pastor Marcio? Ops, você representou bem, André. Mas o autêntico Pastor Marcio não só voltou para a telinha da Rede Super em 2019, mas voltou com tudo, com direito a cenário novo e identidade visual nova para o programa que mais profetiza vida aos corações dos nossos telespectadores. E o Pastor voltou com força total e participou de muitos outros projetos produzidos na Rede Super ao longo desse ano. A Igreja Batista da Lagoinha tem essa missão de ser uma inspiração. Quem voltou também com tudo, trazendo mais universo nerd, pop, inteligente pra gente, foi o Almanac. Ouvimos personalidades, referências em vários assuntos e isso não pra causar polêmicas, mas que pra que na pluralidade... Ai meu Deus, um parênteses. Ganhamos treinamentos com a Fono para ajudar a gente a falar essa e outras palavras difíceis. Tô treinando, hein, Mariela? Como eu ia dizendo, para que na pluralidade, no diálogo e no respeito, mais conhecimento pudesse chegar até os nossos telespectadores. Nós ficamos e deixamos os telespectadores ainda mais perto de tudo que acontece na Lagoinha. Eu, Bruno, confesso a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Olá, Deus abençoe você, como é bom a gente estar junto aqui em mais um Enfilde. E nessa jornada, fomos além do que sonhamos ou poderíamos imaginar. Que alegria estarmos aqui mais uma vez em volta dessa mesa. O Lagoinha GC, com as lições de células e super convidados, cheios de experiências em GC pra contar, foi um sonho realizado. Estamos profetizando vidas há mais de 40 semanas no ar e também no tempo da igreja aos domingos. A Lagoinha se importa com todas as idades. Com o lema, mulheres em oração, famílias em transformação. A nossa Lagoinha Matriz tem um ministério que atende mulheres solteiras, viúvas e agora em um cenário novo e lindo, não é mesmo? Profetizando vidas que apresentam as ações da Igreja Batista da Lagoinha pelo Brasil e pelo mundo. A live Lagoinha foi uma ideia que Deus me deu de forma tão simples e que a Bárbara acreditou e o pastor Márcio aprovou. Corajoso que é, foi nosso primeiro convidado. Na estreia, há cinco meses, mal sabia ele o que seria o programa. Nem eu. Participe da nossa live Lagoinha, toda terça-feira, às cinco e meia da tarde, aqui na Rede Sul. É um motivo de muita alegria, filha. Muitas felicidades, poder ver meus netos andando pela igreja. Filha, eu resumo uma palavra. Misericórdia. Certamente cada um tem uma boa história para contar da fidelidade de Deus ao longo desse ano. Eu resolvi ouvir algumas pessoas que são um bom motivo para viver e estão superando a depressão e encontrando, do outro lado da dor, virtudes celestiais. Nossa primeira série produzida aqui, pela Rede Super, entrou no ar em 2019. Depressão, muitas vezes, são comuns, são coisas que a gente sente no dia a dia. E parece que deu certo. Que bom que todos nós, em diferentes áreas, funções e demandas, acreditamos juntos em Deus e no que Ele pode fazer usando pessoas como nós, que simplesmente dissemos sim. Tivemos muitas descobertas. Apresentador novo, que já foi editor do Ampli e já faz parte da nossa história faz tempo. Não sei se eu vou ser um pouco otimista demais, não é tão difícil de conquistar. E produtora antiga, que além de editora, também se descobriu apresentadora de um programa que deu água na boca nos nossos domingos. E quem, em breve, vai ser a mamãe do ano em 2020. Hum, pedacinho de abacaxi. Com sabor, com aroma de baunilha. E teve apresentadora, que celebrou 17 anos no ar e que ganhou cenário novo. Márcia, pra nós, você é uma mãe, exemplo e inspiração na telinha. Eu não gosto de usar... É manteiga mesmo, manteiga que é bom. Tá com pressa, não tá com caneta e papel? Piu, tira foto da receita e depois você tem tudo ali no celular. E arquiteta, que se descobriu repórter. Hoje nós vamos levar você pra conhecer mais um projeto. E publicitária, que se descobriu jornalista e que aposta para o programa Pet Super em 2020. E a produtora, que há oito anos entrou na TV estagiária. Foi editora do Sempre Feliz e aceitou o desafio de coordenar o time da redação e programação. E que, em menos de um ano, foi ousada e ousada em Deus pra se revolucionar e também revolucionar a história da Rede Super. Com essa carinha doce, mas com a firmeza que a gente conhece, só podemos dizer neste dia. Obrigada pelo seu sim, Bárbara. Olá, mais uma... E teve cenário novo também para uma apresentadora que mantém a tocha da oração e da adoração acesa na vida dos nossos telespectadores. Ao longo desse ano, ganhamos novos parceiros e amigos na jornada de comunicar com alegria, doçura e leveza esse conteúdo pra abençoar vidas. Pensando no bem-estar da turma, ampliamos a parceria com a Prime Fit. A gente treina lá e eles gravam aqui videoaulas e dicas de saúde e atividade físicas. E pro ano da promessa, se preparem. Vamos malhar mais, viu gente? Cinco, seis, sete, sobe! Cinco, seis, sete... E como bons mineiros que somos, gostamos de um dedo de prosa e, claro, de um bom café. E por falar em parceria que deu certo, em 2019 ganhamos um setor comercial, que trouxe parceiros que não só somaram, mas multiplicaram. Valeu, Luzinalva! Agradecemos também aos parceiros por se unirem a nós através da Luzi e já estarem sonhando com a gente em 2020. Salve, salve, galera amplificada! E pra ficarmos ainda mais amplificados e de olho nos bastidores de tudo que acontece na Rede Super, na Arte Cristã também, não perdemos, é claro, o amplificador. Sexta-feira, mano, tá todo mundo louco. Três, dois, um... Ampliamos ainda mais a nossa programação com a palavra de Deus. Todos os dias, sete dias por semana, além do nosso pastor Márcio, também vemos a eterna palavra ser compartilhada por meio de outros líderes e influências relevantes. Além da transmissão online de vários cultos por semana, ainda tivemos uma novidade, dois cultos inteiramente transmitidos exclusivamente pela TV. E por ali eles encontraram uma brecha justamente pra descer esse homem. Marcamos presença ainda na cobertura de vários congressos e também na produção de vídeos que inspiraram toda a igreja durante esses eventos. Mais pertinho da igreja, mais pertinho da família Lagoinha. Acho que o nosso pastor aprovou. Nem o pessoal da Globo conseguiria fazer algo tão lindo assim, viu? Ficou maravilhoso. Cada vez melhor, melhor e melhor. Que coisa linda! Que unção, que profissionalismo! Glória a Deus! E abrem os nossos olhos espirituais. Os pequenininhos com tiúlios bonecos há 17 anos no ar cultivando sementes para o futuro ou super animando a garotada? Vocês, enquanto vocês não chegavam, eu estava aqui. Depois de alguns anos, renovamos os institucionais da igreja e também da Rede Super. E o que dizer da nossa web? Que beleza! Crescemos muito, como canal, redes sociais e como time. Estreamos a live oração com a nossa equipe da redação. O TBT Lagoinha relembrando a nossa história. E demos um up com fotografias lindas que estão deixando nosso feed lindo, lindo, lindo. Mas, sobretudo, mais perto das pessoas. Incessantemente, mantemos neste ano o anseio de inspirar vidas. E ver de perto prova viva do amor de Deus. Para isso, neste ano, fomos até em Brasília. O próprio nome do programa já diz tudo, né? É uma honra estar aqui com você. E ainda voltamos com as nossas 10 dicas sobre tudo o que o telespectador precisa saber para viver bem. Chegamos mais perto da informação. Fazendo de tudo um pouco para emocionar, fazer sonhar e profetizar vidas. Neste ano, investimos em novo cenário e ganhamos novos quadros e apresentadores. Eu quero que você leia junto comigo um texto que está lá em Gálatas. Muitas vezes, inclusive, nos emocionamos juntos. Muito bem, senhoras e senhores. Entre as muitas conquistas de 2019, estreamos, contudo, o nosso papo de esporte super. Assunto tão popular no nosso país. E que os nossos irmãos e telespectadores, inclusive o nosso pastor Márcio, entende muito bem. A alegria do atleticano... Ela viu o Cruzeiro na segunda divisão e diz aqui... Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Celebramos, sonhamos e inspiramos famílias, saúde e transformação. 59.700 mulheres desenvolvam o câncer de mama. Crescemos e multiplicamos em número, reformas, equipe, programas, mas, sobretudo, em vidas alcançadas e abençoadas, inclusive nos confins da terra, em lugares que nunca poderíamos imaginar ou, talvez, chegar com os nossos próprios pés. Nós fazemos parte da história e de tudo que Deus está fazendo nas lagoinhas, em Belo Horizonte e no mundo e por meio de cada uma delas. Para 2020, o nosso ano da promessa, ainda temos muitos sonhos, projetos, desafios e conquistas a realizar. Da portaria ao controle de exibição, você e eu fazemos parte desta história. Todo mundo, equipe técnica, redação, todo mundo faz parte desta linda história que Deus tem escrito ao longo desses mais de 17 anos e, nesse ano de 2019, tão especial para cada um de nós. Eu tenho certeza, depois que você viu essa retrospectiva, você deve também, como eu, ter se emocionado. E agora, em nome da direção da TV, eu quero agradecer... Brincadeirinha. Eu não poderia agradecer a cada um de vocês por fazer parte desta história. Eu resolvi, então, chamar alguém que pode fazer isso de uma forma muito abençoada. Vem cá, pastor. Ai, querida. Fica à vontade. Eu só quero expressar a minha gratidão a Deus pela sua vida. A Rede Super não é formada simplesmente pelos equipamentos, tampouco o prédio. A Rede Super é formada por você. É você que tem dado a sua vida, seu suor, suas lágrimas, suas intercessões. A Rede Super é a sua equipe. Por isso, hoje, a minha gratidão a cada um de vocês. A minha gratidão a Deus, o Pai, que trouxe você para fazer parte dessa equipe. Só Ele que podia juntar tão poucas pessoas, mas tão capazes para podermos produzir o que está sendo produzido todos os dias. Somente Deus sabe até onde vai o alcance daquilo que vocês fazem aqui. Alcançando pessoas nos hospitais, nos presídios, famílias que estavam sendo destruídas, restauradas, quantas pessoas sendo salvas, outras voltando ao caminho da verdade e outros experimentando o que é realmente a vida que Jesus Cristo tem para dar. Vocês fazem parte disso. não pense que o seu trabalho não seja tão importante. Muitas vezes, sua imagem nunca apareceu na tela, mas eu posso dizer para você que todos os dias, todos os dias, o Senhor te conhece. O Senhor vê o seu esforço, vê a sua dedicação e eu sei que os céus estão abertos sobre você. Estamos terminando um ano, recebendo esse novo ano e eu oro para que realmente seja um ano da promessa. Um ano onde as promessas do Pai Celestial venham cair de uma forma tão linda, não apenas no prédio, mas sobre todos vocês. Vamos juntos viver 2020, o ano das promessas e juntos vamos fazer o melhor para o Senhor, inspirando, mas acima de tudo, querendo alegrar o coração de Jesus. Amo vocês. Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Eu sou tão grato a Deus por ter trazido você para fazer parte, não simplesmente de uma equipe, mas de uma família chamada Rede Sul. de uma equipe de uma equipe que não sejam que não sejam de uma equipe de uma equipe de uma equipe que não sejam de uma equipe que não sejam de uma equipe que não sejam